Presada Isabel, é com grande satisfação que te envio este livro e fico na esperança de atender as suas expectativas como leitora. Escrevi este livro através do pseudônimo Rebeca com uma intenção, ajudar as pessoas. É a cartinha que a autora desse livro mandou para mim. O livro é Misoginia, que está aqui na minha mão, da Rebeca Uccele. E ela narra aqui um relacionamento, um namoro longo com um homem misógino. Claro que no começo ela não sabia disso. E então por isso que ela usou um pseudônimo e não quer aparecer em público, porque é uma história bastante íntima e bastante triste. Porém, serve de alerta para todas as mulheres, não é? Isso mesmo, serve de alerta para todas. É um prazer receber você aqui no nosso programa Só Livros. E você é a porta-voz desse livro. Você está disponível para entrevistas e tal sobre esse livro. Por quê? Pelo mesmo motivo da Rebeca, quando ela me convidou para escrever o prefácio do livro. Eu já trabalho como psicóloga com relacionamentos e eu acho muito importante a gente falar desse tema, a gente alertar as mulheres e a sociedade de uma forma geral. Porque eu acho que os homens também precisam dessa informação. O homem misógino é uma pessoa que odeia as mulheres, que tem uma angústia de viver com as mulheres. Não se chegou a um consenso ainda entre a psicologia e a psiquiatria, mas a gente denomina como um transtorno psíquico por conta de um trauma que ele viveu aí na infância, provavelmente, onde as cuidadoras, aquela pessoa como a mãe, a professora, alguém importante na vida dele, causou um maltrato e aí ele tem esse ódio pelas mulheres, ele acredita que as mulheres são um perigo na vida e ele precisa se proteger delas. Agora, você é psicóloga clínica, faz psicologia cognitiva comportamental. Como você explicaria esse trauma, essa coisa? Por que um homem se torna um odiante, será que eu posso usar essa palavra, do sexo feminino? Além disso, desse trauma que ele vive na infância, eu acredito que o sistema de crenças que esse homem traz dessa infância, onde ele aprendeu lá naquela família sobre o amor ou sobre como os pais se relacionavam, como o pai tratava essa mãe, as irmãs, por exemplo. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. E aí ele vai formando esse sistema de crença ao longo da vida e a crença dele é uma crença onde as mulheres são um perigo para ele, ele precisa se proteger delas. É uma ameaça, né? É uma ameaça. E como é que essa misoginia se expressa, se manifesta? Bom, o homem misógino, como você disse aqui no início, é aquela pessoa, o príncipe encantado, aquela pessoa que todo mundo gosta, que todo mundo ama, ele é respeitado no trabalho, mas, ao longo do relacionamento, você vai percebendo as manipulações que ele vai fazendo com essa mulher que ele está se relacionando, né? São manipulações de diversos tipos, até se chegar à violência física. Que tipo de manipulação, assim, o que ele faz com ela? Ele põe ela para baixo? Como é que se dá tudo isso? Isso mesmo, ele coloca ela para baixo. No livro, a gente tem alguns exemplos que a Rebeca vivenciou, né? Que são bem importantes, que eu também fiquei bastante chocada quando eu vi que, por exemplo, ele falava das roupas dela, né? Ela tinha um estilo de roupa, ela era uma menina alegre e, de repente, ela começou a usar roupas mais pesadas para ela, porque ele dizia que ela parecia uma palhaça, né? Ele fala isso. Então, essas manipulações do emprego dela também, quando ele fala para ela, assim, ah, mas você não vai conseguir entrar numa faculdade e ter um emprego melhor. Então, ele vai fazendo todo esse jogo de manipulação e, ao mesmo tempo, ela vai ficando dependente desse homem, essa dependência emocional e financeira, né? Porque ela também tinha uma dependência financeira dele. É, e tem a coisa do dirigir também, né? Do dirigir, essa... Do dirigir o carro, que ele dizia que ela não era capaz de dirigir. Exatamente. De repente, ela se viu incapaz de dirigir. Ela se viu incapaz de dirigir, de tanto que ele falava, de tanto que ele era grosseiro com ela, né? Muitas vezes, ele colocou tanto medo nela que ela achou que ela não tinha essa capacidade. É, é terrível. Agora, tem muita mulher que está nesse relacionamento e se recusa a assumir que está nesse relacionamento. Não tem? Tem. Tem. Tem muita mulher que se recusa a assumir por conta dessa dependência emocional, né? O misógino, ele procura sempre uma mulher dependente, uma mulher com baixa autoestima, uma mulher que não tem confiança, uma mulher insegura. Então, ele sempre vai em busca dessas mulheres. Ele não vai em busca de uma mulher bem-sucedida, uma mulher realizada. Ele não vai, porque ele sabe que ele não vai conseguir manipular essa mulher. Então, ele vai em busca de alguém que esteja ali precisando, que é o caso da Rebeca, né? No início do namoro, ela conta que ela estava deprimida, ela conta que ela estava passando por um momento de insegurança. E foi assim que ele entrou na vida dela. E entrou com tudo, né? E entrou com tudo. Foi um relacionamento longo. Se uma mulher percebe que ela está sendo desvalorizada constantemente e isso está refletindo no interior dela, enfim, no dia a dia, na vida, no trabalho, no que seja, até na criação dos filhos, ela tem onde pedir ajuda? Porque se uma mulher sobe por uma agressão física, ela pode ir a uma delegacia da mulher que existe já há tantos anos. Mas esse tipo de violência psicológica, aonde essa mulher vai encontrar ajuda? Infelizmente, hoje, no nosso país, a gente ainda tem um preconceito muito grande em relação à psicologia e à terapia. O ideal seria que essa mulher procurasse a ajuda de uma psicóloga, de um psicólogo, né? Que pudesse ajudá-la nesse momento. Mas, se eu posso deixar um recado para essas mulheres, procure uma amiga, um familiar. Procure essa rede de apoio, em primeiro lugar, para que ela tenha recursos emocionais, até, para conseguir procurar uma psicóloga e um psicólogo, que é tão importante, para que ela consiga se recuperar dos traumas que, provavelmente, ela vai trazer desse relacionamento. Ok. Misoginia, o lado obscuro de um relacionamento, de Rebeca Uccelli, muitíssimo bem representada aqui pela psicóloga Silvia. Silvia, muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite e por estar falando aí desse tema tão importante para a nossa sociedade. Obrigada. Programa Só Livros. Volta. Programa Só Livros. Programa Só Livros.